Tenho certeza que em algum momento você aí já parou pra pensar sobre a origem do mundo. De onde viemos? Como ganhamos vida? Qual a origem do mundo que conhecemos? Entre outras questões. Em busca de responder a essas perguntas, surgiram várias teorias. Alguns acreditam que fomos criados por um deus. Outros, que nos desenvolvemos a partir de uma explosão. Cada um segue uma teoria de acordo com a crença religiosa ou científica. Então resolvi trazer três teorias sobre a criação do universo. No final do vídeo, comenta aqui embaixo qual delas você acredita ser a correta. Eu sou o Mike, e você está no canal Mike Curioso. Criacionismo O criacionismo é uma crença defendida, no geral, pelos religiosos. Para eles que acreditam nessa teoria, todo o universo, ou seja, tudo que existe, é a obra de um ser superior. Um ser onipotente, ou seja, o deus todo poderoso. Antigamente era mais comum as pessoas acreditarem nessa teoria. Mas nos dias de hoje, muitos religiosos têm uma mente mais aberta quando diz respeito sobre a nossa criação. Dando espaço até mesmo para as explicações científicas. O próprio Papa Francisco chegou a dizer que o evolucionismo e a teoria do Big Bang são linhas de pensamentos corretas. E que elas não entram em conflito com o catolicismo. Essas pessoas que concordam com o Papa Francisco fizeram um upgrade no nome. Chamando ela de criacionismo evolucionista. Acreditando que um deus, criador, deu a vida para tudo o que conhecemos e a evolução fez o restante do trabalho. Big Bang Assim como o criacionismo, o Big Bang é uma das teorias mais famosas sobre a origem do mundo. Segundo essa teoria, tudo o que conhecemos hoje, todo o universo e nele todas as suas galáxias, estavam concentrados em um único ponto quente há 13 bilhões de anos. Através de uma perturbação naquele ambiente, o pequeno ponto veio a explodir, expandindo-se para todos os lados. Foi então que a matéria começou a se formar. Os átomos e elétrons iam se juntando, formando componentes cada vez mais complexos. Que evoluíram até se tornarem o que conhecemos. A teoria foi proposta pela primeira vez em 1927, pelo astrônomo e padre Georges Henri Le Maître. A qual ele chamava como a hipótese do átomo primordial. Tomando por base a teoria da relatividade proposta por Albert Einstein. Posteriormente, essa teoria foi desenvolvida pelo físico russo Georg Gamov. Segundo ele, a formação dos núcleos atômicos nos primórdios do universo deveriam deixar um rastro de radiação detectável. Acidentalmente, esse rastro foi descoberto pelos físicos Arno Penzias e Robert Wilson. Que junto com as observações astronômicas de Edwin Hubble, mostraram que as galáxias afastam-se umas das outras em todas as direções do espaço. Levando uma maior aceitação da teoria do átomo primordial. Que mais tarde passou a ser chamada de Big Bang. Pra ficar mais fácil de entender, vou citar as fases do Big Bang. O começo de tudo. Foi quando a grande expansão começou. Apesar de ouvirmos que o Big Bang foi uma grande explosão, os cientistas acreditam que não houve explosão alguma. Apenas a expansão em alta velocidade de um único ponto denso e de altíssimas temperaturas. Período inflacionário. Período em que o universo tinha apenas alguns segundos de vida e aumentou seu tamanho em 90 vezes. Tornando-se mais frio e menos denso. Mas ainda assim era muito denso. Foi quando surgiram as forças fundamentais da natureza. O espaço e o tempo. Universo opaco. Após alguns minutos, deu origem ao gás hélio e ao hidrogênio. Esse processo deixou um rastro detectável de radiação. Que são os rastros encontrados pelos físicos que citei anteriormente. Durante essa etapa, que perdurou em torno de 300 mil anos, o universo ainda era tão denso que a luz não se propagava. Tudo era como uma gigantesca névoa densa que absorvia toda a luz. O universo transparente. O universo já havia se expandido muito e tornou-se mais frio. Foi quando os elétrons livres se uniram aos núcleos atômicos, formando os primeiros átomos neutros. Nessa fase, a luz começou a se propagar pelo espaço com mais facilidade. Colapso gravitacional. Cerca de 200 milhões de anos após o Big Bang, com o acúmulo de átomos em pequenos volumes e sob altas temperaturas e pressões, iniciou-se o processo de fusão nuclear dos átomos de hidrogênio, formando as primeiras estrelas. Formação das galáxias. Passado 500 milhões de anos desde o início do universo, a força gravitacional acabou aglomerando, aos poucos, as estrelas. E acabou formando as galáxias. Somente 9 bilhões de anos após o início do universo que foi formado o nosso sistema solar. E hoje, após 13 bilhões de anos, o universo é como o conhecemos. Toda a história da humanidade chega a ser medíocre comparado à criação e à imensidão do universo. Seleção Cosmológica Natural A seleção cosmológica natural é uma hipótese científica formulada pelo físico Lee Smolin. Segundo a teoria, o nosso universo nasceu a partir de um buraco negro, que pertencia a um outro universo. Para o físico Lee, os buracos negros são como uma espécie de criador de novos universos. Toda a matéria e energia engolidas por um buraco negro voltariam a se expandir do outro lado, criando um novo Big Bang e, consequentemente, um novo universo. Com a enorme quantidade de buracos negros que existem, se essa teoria fosse comprovada, então teríamos milhares de universos se expandindo do outro lado dos buracos negros. Provavelmente, pode até haver civilizações existindo nesses universos. Muitos físicos consideram a hipótese de Lee algo muito fantasioso, perfeito para virar um filme de ficção científica. Mas, apesar da opinião da maioria dos físicos, Lee disse que até então nenhum deles conseguiu refutar a teoria da seleção cosmológica natural. Em 2015, Stephen Hawking disse ter feito novos cálculos e que, para ele, os buracos negros devolviam toda a matéria e energia para o nosso próprio universo. Caso isso seja comprovado algum dia, será prova que a teoria de Lee Smolin está errada. E mesmo que um dia seja possível afirmar algo sobre a criação do universo, ainda teríamos a próxima questão para resolver. Quem foi o criador do início de tudo? Quem sabe daqui uns bons anos, as próximas gerações consigam obter as respostas. Mas e para você aí? Qual dessas teorias é a que mais faz sentido? Deixe aqui nos comentários. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveita para me seguir também no meu Instagram, pois sempre posto uns stories avisando quando tem algum vídeo novo aqui no canal. Caso tenha gostado do vídeo, já deixa um joinha aí para me dar uma força e compartilha com algum amigo ou familiar que também goste desses assuntos. Aqui embaixo vai estar aparecendo mais dois vídeos para vocês assistirem, então é só clicar em qualquer um deles. Um grande abraço e eu te espero no próximo vídeo. Valeu! E aí